Música Eu sou a vereadora Denise Pessoa, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança da Câmara de Vereadores A comissão que trabalha a garantia de direitos, direitos que tratam sobre a dignidade humana A Constituição já diz que todas as pessoas têm diversos direitos, entre eles direito à educação, direito à saúde Direito à Habitação Então nesse sentido a Comissão de Direitos Humanos vai trabalhar a questão dessas garantias, desses direitos Fazendo debates sobre a questão da inclusão social, da inclusão da pessoa com deficiência, de vagas em educação infantil E diversos temas que a sociedade pode trazer, sugerir para a comissão Também fazem parte dessa comissão os vereadores Flávio Dias do PTB, Mauro Pereira do PMDB Rafael Bueno do PCdoB e Renato Nunes do PRB Música